A Ronenzi, né, que fala, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por homicídio quintuplamente qualificado. Infelizmente, esse crime chocante é só mais um entre tantos outros que a gente mostra aqui. Pra você ter uma ideia, em todo o estado, o feminicídio aumentou mais de 100% nos últimos anos. Veja na reportagem. Viviane e Roberta, dois casos recentes de feminicídio que ilustram uma triste constatação. Nos últimos quatro anos, este tipo de crime aumentou 127%. O levantamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mostra que 143 mulheres foram mortas no ano passado. Em 2018, foram 100. 2017, 80. E 2016, 63 mulheres foram assassinadas. Os crimes acontecem quase sempre porque o marido ou companheiro tem ciúmes ou não aceita o fim do relacionamento. independente da condição social, do grau de instrução ou tempo de convívio. A juíza Viviane Vieira do Amaral tinha medo. Casada há 11 anos com o engenheiro Paulo José Ronenzi, meses antes de se separar, comentou em um áudio detalhes do relacionamento abusivo que vivia. Ele fica tentando manipular as crianças. Ele é um sedutor e eu sempre caí nessas parrelas, sempre tentando fazer o casamento dar certo. Eu jurava que daria certo, mas eu sempre coloquei na minha cabeça um limite. O dia que ele me machucasse fisicamente, isso ia acabar. Eu fico de medo dele. Eu sempre fiquei peninho, com medo das altercações dele, dos desvios de comportamento, dos violentos que ele fazia. Ele batia a porta dentro dele, fazendo atos de grande violência. E eu sempre tentando, botando na conta que depois ele vinha pedindo perdão, dizendo que estava nervoso, que estava desempregado, ou porque o pai estava doente, ou porque estava longe da família. A juíza foi morta na véspera de Natal, com 16 facadas, na frente das três filhas do casal. O assassino não fugiu, foi preso em flagrante e esta semana foi denunciado pelo Ministério Público do Estado por homicídio quintuplamente qualificado. No documento, o MP diz que o acusado dificultou a defesa da vítima e usou um meio cruel. Pede ainda que o engenheiro seja condenado a pagar uma indenização por danos materiais e morais causados à família da vítima. Outro caso chocante é o de Roberta Pedro, de 26 anos. Ela foi morta no complexo do Alemão há dois dias. O marido a atacou com uma faca, também porque não aceitava o fim do casamento. Paulo Soares fugiu depois do crime, mas se apresentou à polícia e confessou a morte. Olha só gente, vamos falar de uma coisa.